Se você tem até 35, 40 anos, deve estar vivendo isso pela primeira vez de forma tão clara. Você vai ao supermercado e sai de lá com a sensação de que em pouco tempo, tudo ficou muito mais caro. Isso não é por acaso. O país registrou recentemente a maior inflação desde 1994, quando foi lançado o Plano Real. Em 12 meses, o encarecimento médio das coisas já está em dois dígitos, acima de 10%. Ou seja, o seu dinheiro está perdendo valor como raras vezes nas últimas décadas. E isso de acordo com os números oficiais. A inflação que as pessoas sentem no bolso é, na verdade, bem maior. Essa situação por si só já é bem ruim. Mas quando um país também enfrenta uma paralisação econômica, a coisa piora ainda mais. É um cenário que os economistas chamam de estagflação. É a combinação de duas palavras, estagnação e inflação. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar disso. E eu já adianto que não é nada animador. Pelo contrário, segundo especialistas, é uma combinação tóxica para a economia. Eu sou Roberto Crescente e vou explicar para você o que é estagflação e como ela ameaça o Brasil. Eu vou começar com a boa notícia. Os preços estão subindo, mas o Brasil ainda não vive uma hiperinflação. Se você não viveu uma hiperinflação, provavelmente ouviu alguém contar como era até o início dos anos 90. O país vivia um aumento descontrolado dos preços. Os brasileiros pagavam até milhões pelas suas compras. Isso acabou com o Plano Real, em 1994, mas é um fantasma que nunca deixou de rondar o Brasil. O país está enfrentando hoje um encarecimento generalizado de quase todas as coisas. Do gás de cozinha ao arroz e feijão. Isso faz alguns economistas temerem um descontrole nos preços. Eles dizem que quando o gênio da inflação sai da lâmpada, fica difícil de colocá-lo de volta. E se você adiciona a isso a estagnação econômica, o cenário se complica bastante. É a tal da estagflação. O termo foi cunhado em 1965 por um político britânico, Ian McLeod. Foi a palavra que ele achou para descrever o pior dos dois mundos. Não só a inflação de um lado ou a estagnação do outro, mas as duas coisas juntas. Basicamente, estagflação é a combinação de inflação alta e crescimento estagnado, com o desemprego como pano de fundo. É uma situação atípica, porque a inflação não deveria ocorrer numa economia fraca, mas é justamente o que se vê atualmente no Brasil. Preços em alta, quase 15 milhões de desempregados e sinais claros de estagnação. Como enfrentar essa situação? Não é nada fácil. A estagflação pode complicar muito o trabalho dos governos e bancos centrais. Eles são os responsáveis por tentar impulsionar a economia e fazer com que o dinheiro do cidadão não desvalorize. É algo difícil de fazer, porque políticas visando conter a inflação podem desacelerar o crescimento e gerar desemprego. Ao mesmo tempo, medidas de incentivo ao desempenho econômico e geração de empregos podem acabar turbinando a inflação. Para o cidadão comum, o impacto da estagflação é duplo. Em primeiro lugar, significa menos empregos, já que a economia paralisa ou avança muito devagar. Em segundo lugar, preços em alta significam menor poder aquisitivo. As pessoas acabam tendo que dedicar uma parte maior de sua renda a bens essenciais, como comida e combustível. Sobra, então, menos para gastar com outros itens. A estagflação costuma ser resultado de decisões mal formuladas de política monetária e fiscal, em conjunto com fatores econômicos externos e difíceis de prever. Uma pandemia, por exemplo. Não é à toa que atualmente se fala muito do risco de estagflação em outros países também, como a Alemanha. Só que a economia brasileira é bem mais frágil e o país tem um componente extra, a instabilidade política. E isso, como diz a grande maioria dos especialistas, acaba minando a confiança na economia.